A Terceira Margem do Rio é um conto do Guimarães Rosa, que está dentro do livro Primeiras Histórias. E nesse conto tem uma família que vive próxima de um rio. Num belo dia, sem nenhuma explicação, o pai resolve que ele vai partir para o rio numa canoa que ele manda construir. Ele não dá satisfação nenhuma, ele simplesmente diz que vai. O filho, que é o narrador da história, pede para ir com o pai, o pai não permite. E ele parte nessa canoa para o rio, onde ele fica para sempre. E a família se rompe por causa dessa decisão. E o filho fica o tempo todo se perguntando sobre essa decisão. E quando chega no final da história, o filho resolve que o pai já está velho demais, já está à beira da morte, que ele vai assumir o lugar do pai. Mas quando o pai realmente se aproxima e fala para ele pode ficar no meu lugar, o filho desiste e vai embora, ele foge. E o filho, o tempo todo, sofre de uma culpa que ele não sabe dizer qual é a fonte dessa culpa. O Guimarães Rosa tem a linguagem do maravilhamento, a linguagem da transcendência, porque ele fala de acontecimentos inverossímeis, implausíveis, como esse desse pai. Essa magia que ele imprime aos assuntos sobre os quais ele fala, na verdade, está na linguagem que ele usa. É a linguagem do fundo do Brasil, da raiz, da alma do Brasil, mas também é uma linguagem internacional, global, porque ele falava 19 línguas. E também palavras que ele inventava e um jeito de estabelecer a gramática completamente particular. o ritmo da linguagem, as frases curtas, a colocação das vírgulas, tudo isso faz com que você leia o Guimarães Rosa com um tempo que é diferente do tempo da leitura normal. Um pouco como o sertanejo faz e um pouco como esse pai faz nesse rio, que é um outro tempo que ele vive. E muita gente fica tentando entender o que é esse rio. Será que é a morte? Será que é a vida? E eu digo que não. Esse rio é esse rio. É a terceira margem. É um lugar que não está em nenhuma das duas margens em que a gente está acostumado a viver. E é o lugar onde o Guimarães Rosa vive. E é um lugar, como ele fala muito lindamente, quando nada está acontecendo, é um milagre que não estamos vendo. O milagre, para ele, é simplesmente a gente estar aqui. E tudo o que cada pessoa faz é um milagre. É como se todos nós estivéssemos nesse rio. Se você quiser ler mais e melhor, inscreva-se no canal da Casa do Saber.